No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez informações sobre o Grêmio de novo com Ferreirinha podendo estar renovando até mesmo quinta-feira cara, até quinta-feira Romildo falou na entrevista, que ele deu mais cedo né, que o Grêmio pode já estar renovando aí anunciando a renovação do Ferreirinha, isso mesmo, ele falou aqui ó uma situação que havíamos conseguido convergência para finalizarmos e que depois regrediu e agora conseguimos recompor essa negociação e possivelmente nesta quarta ou quinta anunciaremos a renovação do atleta e de outros jogadores da base então sim, Ferreirinha pode estar sendo, continuando né, atleta do Grêmio, vai renovar contrato e cara, eu fiquei muito feliz com essa notícia porque com certeza essa renovação do Ferreirinha cara, vai cair como uma luva, vai ser como se fosse uma contratação do Grêmio é como se fosse uma contratação, porque esse jogador vai ser muito importante na equipe do Grêmio anotem o que eu estou falando, Ferreirinha é uma contratação para o Grêmio mais importante do que muitos aí que já vieram ou de nomes que estão sendo citados Ferreirinha no Grêmio, renovação aí praticamente certa dada pelo Romildo Bolzan, o presidente do Grêmio e mano, também saiu outra coisa agora velho, sobre o Sebastián Strud, o jornalista argentino o cara velho, o cara apareceu mano, tinha ficado uns dias sem falar mais nada depois dele ter falado sobre a negociação com o Cavani e o que ele disse agora velho, vamos mostrar aí para vocês na tela então está aí na tela, ele acabou de tuitar o seguinte a parte de cima é a parte original e a de baixo é a traduzida tá agorizada, é a parte que eu traduzi aqui pelo Google ó, traduzir tweet eu me pergunto, se a negociação é tão cara e tão difícil porque o presidente Romildo Bolzan negociou com o Cavani na semana passada então ele alega, falando isso aí, sobre a entrevista que o Romildo falou que ele já havia conversado com o Cavani, havia trocado uma ideia e daí ele falou isso né cara, por que é tão cara e tão difícil se ele chegou a conversar com ele então o argentino continua aí sugerindo que o Grêmio tá sim, tá planejando trazer o Cavani esse projeto aí é uma ideia deles, de repente algo que ainda não tá muito palpável algo que não tá sendo muito, não tão querendo divulgar por conta de valores ou algo do tipo questão de contratual, alguma incerteza que ele tá em questão a ficar na Europa ou eu vim pra América do Sul enfim, o argentino disse desta forma então tem muita gente supondo aí que pode ser que o Romildo tenha falado isso por conta de estar conversando ou vai conversar de novo enfim galera, isso aí a gente vai saber como eu já disse nos outros vídeos, a gente só vai saber dessa história no final dessa história, quando realmente o Cavani vestir a camisa se apresentar no time que for jogar, beleza? temos mais uma notícia também galera que é o seguinte, André Reni pode estar sendo o novo narrador aí no SBT narrador, narrador do que? da Libertadores da América o SBT tá cogitando aí colocar o Tel José e o André Reni pra fazer a narração então é o seguinte o SBT segue em busca aí de estar sacramentando a questão de trazer a Libertadores a transmissão da Libertadores de fato aí pra emissora, né? então não tem ainda algo comprovado de que o SBT comprou, de que vai transmitir todos os jogos mas o SBT aí em busca de sacramentar um acordo com a Comebol sobre a exibição da Libertadores na emissora, beleza? isso aí a gente já tinha visto então, nesta quarta-feira, o portal UOL informou que o canal do Silvio Santos já planeja alguns nomes para fechar uma equipe de cerca de 30 profissionais que poderiam trazer excelência pra exibição André Reni do Esporte Interativo e Tel José do Fox Sports são os mais cotados isso mesmo galera, os dois e de acordo com o portal, André Reni estaria sendo observado principalmente por seu contrato com o Esporte Interativo terminar no fim deste ano ainda, beleza? então, ao lance, ele negou ter sido procurado e confirmou a duração do seu contrato já Tel José possui um histórico recente favorável com a TV de Silvio Santos em julho, o locutor da Fox narrou Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca mesmo com a falta de equipe ainda buscando acertar os valores para a exibição da principal competição da América as informações são de que a emissora estuda com bons olhos adicionar o esporte em sua grade o quanto antes vale lembrar que a Comebol e a Globo não se acertaram numericamente e a adição deste ano da Libertadores pode não ser transmitida por lá então, pode ser que teremos aí Libertadores SBT com narração de Tel José e André Reni ou melhor, de André Reni e Tel José beleza galera? então, vamos ver no que vai dar tudo isso daí muitas informações, principalmente aí do Cavani que cara, tá gerando um burburinho muito grande por mais que o presidente tenha falado que não tá tendo negociação ele mesmo, na mesma entrevista se contradisse dizendo que já conversou e que se tiver um projeto o Grêmio vai tá de olho vai tá viabilizando algo pro Cavani vir pra América do Sul então, velho, não percam as esperanças eu não perdi como eu já falei, eu sou um torcedor fanático então, a gente tá nessa juntos a gente tá querendo que o Cavani venha e se não vier, manos vamos aguardar uma outra contratação do Grêmio mas também, Ferreirinha aí também já foi uma contratação de peso digamos assim, né? é uma renovação que, cara, vai cair como uma luva pode te... mano, pra mim é PP, Diego Souza e o Ferreirinha pra mim esse trio aí tá melhor do que o que temos hoje, né? melhor do que já temos hoje que é Alisson e o Everton lá o Everton até que é bom, cara mas o PP tem que dar essa chance aí pra ele ser mais titular, né? então é isso aí, galera se inscreva no canal deixa o likezão pra fortalecer vamos que vamos em breve mais notícias de futebol aqui no canal muita coisa está por vir ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo e me segue também no Instagram Marlonetg tamo quase chegando lá nos 10 mil seguidores e aqui no canal no YouTube quase aos 200 mil inscritos e me segue no Twitter lá também que eu retuito e compartilho bastante coisa fechou? um forte abraço até o próximo vídeo valeu fui tchau 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 tchau